Mestre Schell aqui, mais uma dica de mestre pra vocês. Hoje eu quero falar aqui um pouco da questão do blog, essa série de blog. Já já estou soltando um vídeo aí pra vocês de como criar um blog, ou seja, no blogger ou blogspot. Mas eu quero falar, dar um recado muito sério pra vocês que é de suma importância. Bom pessoal, muitos profissionais na internet, eles querem ter sucesso e o motivo pelo qual eles não conseguem são vários. Na verdade, os motivos pelos quais, não só um, mas um primordial. Ou seja, ele tem que ser o seu eu limitado, ele tem que ter ao menos um blog. Se ele não tem uma condição financeira de ter um blog pago, ou até independente se ele tem, por exemplo, eu tenho blogs pagos, mas também tenho vários blogs gratuitos, que fazem com que gerem toneladas de tráfego pros meus negócios. Então é importante você ter um blog, é sério o que eu estou falando. Se você não tem um blog, você não é ninguém, você é apenas mais um, é um medíocre no mundo online ou no mundo de negócios como um todo. Você não ter um blog pessoal da sua própria marca, é como se você, uma empresa não tivesse um site, uma empresa não tivesse uma marca, uma logo. Imagine uma empresa sem marca, não existe a sua própria logo. Então você tem que ser a sua própria empresa. Independente do negócio que você faça, você tem que ter um blog seu e não o nome da empresa. Hoje você pode comercializar um negócio com um produto específico, amanhã não. Então, se você quer um blog específico, um específico produto, tudo bem, crie um blog para isso. Mas independente, você tem que ter um blog master, o blog main, como diz o blog mãe, que é um blog, eu limitado, um blog com a sua marca. Crie uma marca, por exemplo, a minha marca eu já tenho, que é o Mestre Chau. Você pode criar sua marca, que é o seu próprio nome e por aí vai. E através dessa marca, você propaga aí, então, todo e qualquer negócio que você faça. Isso é muito importante. Então, sem um blog, não tem jeito, pessoal. Vocês têm que ter um blog para que vocês comecem a ser respeitados e comecem a se tornar pessoas diferenciadas no mercado, tá? Mesmo que esse blog seja gratuito. E você, então, passa a fazer parte daquele nicho de mercado que ganha dinheiro, aquele nicho de mercado que está no Google. Se você não está no Google, você está dentro de uma caverna. Se você não aparece no Google, seja de forma orgânica ou patrocinada, mas principalmente orgânica, você está vivendo dentro de uma caverna, vive em outro mundo. Então, vai a dica, eu vou mandar aqui para vocês. Já, já, o vídeo eu vou liberar de como criar um blog e vamos começar essa série aí de blog, dando dicas, macetes, técnicas de SEO, coach digital na sua essência. Ok, pessoal? Não esqueçam de dar um like nos vídeos, se inscrever no nosso canal e também dar um like na nossa fanpage, Mestre Chau, para que vocês fiquem sempre a par de tudo, ok? Fiquem atentos e até a próxima. Fiquem atentos e até a próxima.